Esse é um atum da espécie albafória. Ele se alimenta de pequenos peixes, tipo sardinha, lula e outros peixes de menor tamanho. Ele migra do sul para o norte, até mesmo onde a captura dele é bastante predominante, lá em Natão, no Rio de Norte. Ele vem sempre do sul para o norte. O canto está aqui mais peixe e foi capturado agora, onde eu estava de parte de dentro. Vai um abraço aí, galera.